Então quer dizer que a Capcom pode mostrar outros jogos nessa Summer Game Fest, além de Monster Hunter Wilds. E um desses jogos pode ser outro Monster Hunter? É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Se você quer saber mais sobre isso, vem comigo nesse vídeo. Já aviso que esse vídeo vai ter um pouco de especulação, já que vamos utilizar as evidências que temos aqui para poder embasar o que pode aparecer por lá, beleza? Então vem comigo, o que rolou? Alguns sites começaram a especular ontem que a Capcom pode mostrar outros jogos, além de Monster Hunter Wilds e de onde esse burburinho surgiu. Esses humores começaram a partir de uns convites que a Capcom está enviando para influenciadores e estarão presentes ali na Summer Game Fest cobrindo o evento. E o convite diz o seguinte, Junte-se a nós na estreia digital de anúncios especiais da Capcom durante o evento digital da Summer Game Fest 2024 em 7 de junho. A Capcom já confirmou o novo trailer de Monster Hunter Wilds, mas o plural anúncios aqui implica revelações adicionais. E aí você se pergunta, o que pode vir além de Monster Hunter Wilds? Bom, existe a possibilidade de ser um Monster Hunter novo, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, mas existe também a possibilidade de ser o Pragmata. E no início do ano a Sony fez um tweet falando que esse jogo lançaria em 2024. Porém, já estamos em junho e a Capcom ainda não falou nada do jogo. Será que vai lançar esse ano ainda? Não é o costume da empresa mostrar o jogo tão em cima da hora, né? Eu sei que ela esteja mudando a sua forma de trabalho e vai lançar esse jogo com uma janela de lançamento menor que o de costume, tá pessoal? E o Resident Evil, será que pode aparecer? Olha, eu acredito que o Resident Evil a Capcom daria um intervalo de pelo menos 6 meses aí com o Monster Hunter Wilds, então seria mais propício de aparecer nos eventos do final de ano. Mas como agora ela está com o costume de mostrar alguns teasers também, não é totalmente descartado, tá? E por que você acredita que pode ter outro Monster Hunter nesse mesmo evento? Já estamos no ano de aniversário da franquia e vocês vão ver que tem um parceiro muito curioso que vai estar presente nesse evento, que chama muita atenção. Essa aqui é a lista, meus amigos, e olha só quem está aqui presente. A Team Studio Group. Você se lembra deles? Eles são um estúdio que fizeram parceria com a Capcom para fazer um novo Monster Hunter Mobile. A gente já tem um vídeo sobre isso aqui no canal. Ah, Leps, mas o evento tem sempre jogos mobile, eles devem estar sempre aparecendo, né? Aí você vai olhar aqui a lista de parceiros de 2023. E a Team Group não está aqui entre os parceiros, tá pessoal? Ela não está aqui. Aí você vai procurar na lista de 2022. Ela também não participou em 2022. Curioso, né, que ela esteja participando só em 2024? Você vai dar uma olhada no site dos caras, vem aqui em notícias. E qual é a última notícia que tem? Então é em 2022, não teve mais nenhuma atualização. Foi a notícia da parceria deles com a Capcom para trabalhar em um novo Monster Hunter. Será que esse é o momento de revelar esse novo jogo, pessoal? Olha só, todas as evidências que eu mostrei aqui para vocês são muito fortes, né? Os caras não têm jogos recentes aí que estão anunciados. A Capcom vai estar presente, vai estar levando seus desenvolvedores. Estamos no ano de aniversário da franquia. Meus amigos, temos fortes chances de ter esse Monster Hunter revelado lá, tá? O seu primeiro gameplay ou teaser, seja o que for. Mostrar um pouco dele, né? Mostrar um pouco da proposta do jogo. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falei que o ano de aniversário seria recheado de surpresas. Esse jogo que vocês estão vendo na tela, por exemplo, foi revelado ontem. É um joguinho mais casual, focado aí no público mobile. Inclusive, acredito que a minha esposa pode curtir, porque ela gosta desse tipo de jogo aí, quando ela está no celular. Chama Monster Hunter Feline Isos. Vocês já podem fazer o cadastro lá, o pré-registro na Google Store, para quando o jogo for lançado já baixar automaticamente, ok? Mas é só mais um exemplo que os anúncios ainda não acabaram, galera. Se vocês não assistiram aquele meu vídeo, onde eu falo como foi a comemoração de 20 anos da franquia Resident Evil, assistam. A Capcom lançou muita coisa no ano de aniversário de 20 anos de Resident Evil. E eu acredito que o mesmo vai acontecer aqui com Monster Hunter. Então, podem pintar novos anúncios sim. Fiquem ligados nesse evento, podem pintar novidades. Para fechar o nosso vídeo, eu trago as expectativas do próprio Geof Kigley, né? Ele fala, não haverá muitos anúncios chocantes esse ano na Summer Game Fest. Pede para os jogadores segurarem as expectativas, ó. Abre aspas. Uma das coisas que você verá na Summer Game Fest essa semana, é que realmente tentamos programar algumas coisas inesperadas, com equipes menores e estúdios independentes, ao lado dos grandes jogos e franquias que você também verá no show. Mas acho legal na nossa indústria agora, é que é um ótimo momento em que jogos pequenos podem realmente alcançar um sucesso significativo, como já vimos. Acredito que essa edição será um pouco mais tranquila em termos de anúncios novos e surpresas chocantes e coisas do tipo. Isso é algo que sempre vejo online, especulações malucas, assim como na semana passada do State of Play, as pessoas foram com expectativas malucas. Vejo toda semana essa coisa, até mesmo em torno da Summer Game Fest. Acho que será um bom show sólido, mas não teremos um novo trailer de GTA pra você. Espero que o que aconteça, seja que as pessoas sintonizem e encontrem algo que a surpreenda. Basicamente é isso, meus amigos. Então, o discurso dele também bate com o que eu falei, né? Pode ter um anúncio ali grande, casadinho, com um anúncio menor, tá? O que vocês acham dessas especulações? Quais jogos vocês acham que pode aparecer? Essa teoria do jogo da Team Groove aparecer, você acha que faz sentido? Deixa aí nos comentários. Não deixe de conferir os vídeos recentes que a gente postou sobre o Wilds. Amanhã vai ter um novo vídeo também, tá? Já tá em processo de edição. No mais, pessoal, se forem comprar algum jogo, dê aquela moral, dá uma olhada aí na descrição, tá? Nosso parceiro nuvem pra gift cards, de forma oficial, Playstation, Xbox e Nintendo. Fechou? Então é isso, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus